no residencial Terra Nova, aqui em Cuiabá, na capital. Eles foram detidos no momento em que davam a cartada final em um golpe. Mas que cartada final é essa, Renê? Vem comigo, você vai entender, tim-tim por tim-tim, na reportagem de Daniel Santos. Na tela. A bela motocicleta que você vê nas imagens estava sendo ofertada em uma plataforma digital. É isso mesmo, estava sendo vendida em um site muito conhecido. Mas quando a esmola é demais, o santo não fica desconfiado, dessa vez a vítima não desconfiou, não. A vítima acreditou que, de fato, essa oferta de uma motocicleta inteira, bem cuidada, bem preservada, abaixo do preço de mercado, de fato, era uma oferta real. Mas não era. Se tratava de um golpe. Mesmo assim, a vítima, toda empolgada com a possibilidade de sair de motinha pelas ruas de Cuiabá e Várzea Grande, acreditou estar fechando um excelente negócio. E ela foi atraída para essa praça, aqui no bairro Terra Nova, bem pertinho de um dos maiores shoppings da capital. Ela veio para cá, já tinha o dinheiro em mãos. O montante não foi informado pela polícia, mas já estava tudo certo para ela pegar essa moto. E ela acreditou que, por estar aqui em local público, em dia de movimento, de revenda aqui de pães, de açaí do outro lado, pessoal para lá e para cá, aproveitando a praça, que os bandidos não agiriam, que não haveria nenhum risco nessa negociação, mas essa pessoa estava errada. Só que o universo tratou de ajeitar as coisas. É isso mesmo. Porque imagine só, a vítima aqui, os criminosos chegando. Aquele momento de tensão quando a vítima descobre que toda a negociação era uma farsa. Era uma tentativa de golpe, que esses bandidos iam encostar uma arma, levar o dinheiro dessa pessoa e ficar com a motocicleta. Estava sendo usada como isca nessa plataforma digital. A equipe da polícia militar passava bem na hora. Bem na hora, grupo raio. De fato, foi um raio que caiu aqui na praça. Porque a polícia, passando na hora de moto, observando a movimentação, percebeu que a vítima estava inquieta, nervosa. E só de olhar para a vítima, a polícia fechou o cerco. A equipe raio, fazendo patrulhamento ali, nos entornos do Shopping Pantanal, ali pelo bairro Terra Nova. Visualizou uma situação que não parecia normal. Uma situação em que uma pessoa bastante assustada, né? Parecia coagida por dois indivíduos. E na mesma situação, uma moto sem placa, né? Nós decidimos realizar a abordagem para verificação dessa suspeita e constatou que seria uma situação de um roubo que estava, naquele momento, acontecendo, né? E tivemos a felicidade de conseguir evitar que se consumasse esse ato delituoso. A dupla detida em flagrante aqui na praça do residencial Terra Nova, João, de 22 anos, e o Lucas, de 21, sendo que o João já é uma figura conhecida da polícia. Um deles já possui diversas passagens, né? Eles estavam ali em posse de arma de fogo, anunciaram uma motocicleta na internet e atraíram a vítima, né? Para o local onde seria realizado o roubo, visto que eles já sabiam que a vítima possuía o valor da motocicleta em conta, no Pix, né? O João já tem registro policial por dirigir embriagado, por desobediência, portanto, a polícia em algum momento tentou pará-lo, ele não obedeceu, e ainda tráfico de drogas. Vai acumular mais um registro no sistema das polícias militar e civil. Mais uma vez, uma história em que alguém entra num determinado site, vê lá uma oferta que parece irresistível. E mais uma situação em que um veículo é oferecido abaixo do preço de mercado. Imagens do Newton de Oliveira, o apoio do Tarcísio, Daniel Santos, para o Cadeia. Muito obrigado, viu, Daniel? Agora é o seguinte também, hein, gente? Pelo amor de Deus! Quando a esmola é demais, até o santo desconfia! Pelo amor de Deus! Ó, eu tenho aqui um celular, última geração, bebê, 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 bobobó, de cinco mil reais, eu vou vender por quinhentos contos. Ei! Ei! Ah, de bobo, eu só tenho a cara e o jeito de andar. Como é que você vai acreditar? Uma moto? Quanto é que custa uma moto hoje essa? Eu nem sei, em torno de 18 mil. 18 mil, 20 mil. Ah, mas era usada, Renê, vamos botar 12. 15. É, essa é muito mais, essa é muito mais, essa é uns 30 contos. É, aí o cara, ah não, eu tô vendendo ela por cinco, porque eu preciso... Ah, que conversa mole, velho! Que conversa mole, hein? Que, olha, é uma frase que não falha. Quando a esmola é demais, até o mendigo, até o santo desconfia. Então, pelo amor de Deus. 11 horas e 43 minutinhos, muito obrigado pelo carinho, audiência bombando hoje aqui, me dá agora, eu tô na bronca.